As coisas vulgãs que há na vida Não deixam saudar Só as lembranças que doem Ou fazem sorrir Há gente que fica na história Da história da gente E outras de quem nem o nome Lembramos ouvir São emoções que dão vida à saudade que traz Aquelas que tive contigo Há dias que marcam a alma e a vida da gente E aquele em que tu me deixaste Não posso esquecer A chuva molhava-me o rosto Gelado e cansado As ruas que a cidade tinha Já eu A chuva do Brasil A chuva do Brasil A chuva do Brasil Checo ou não se vê? A chuva ouviu e calou Meu segredo à cidade E eis que ela bate no velo Trazendo a saudade A chuva molhava-me o rosto Gelado e cansado As ruas que a cidade tinha Já eu percorreram Ai, meu choro de moça perdida Gritava a cidade Que o fogo do amor suba chuva a instantes A chuva ouviu e calou Meu segredo à cidade E eis que ela bate no velo Trazendo a saudade E eis que ela bate no velo Trazendo a saudade Trazendo a saudade